Fala, galera! Vou participar aqui em Tudo em 87 segundos. Luzes, câmara, acción! Fábio, você está participando no quadro Tudo em 87 segundos. Então você tem 87 segundos para responder todas as perguntas. Está preparado? Tudo em 2 minutos. Não em 1 minuto, em 7 minutos. Estou preparado, estou preparado. Estou listo. Vou começar. Já. Já. Um jogo marcando sua carreira? Racing, Flamengo, Libertadores. O que o futebol significa para você? É todo. Inspiração no futebol? De chico, me gostava muito... O chino Recova. Inspiração na vida? Meu pai. Gênero musical preferido? Reggaeton. Um cantor ou um bander? Carol Chi. Uma música que não pode faltar na sua entrevista? É... Se antes estivesse conhecido, de Carol Chi. Uma tatuagem? Este, este me gosto. Um filme? Ou série? Breaking Bad. Um viaje? Um viaje a Uruguai, sempre. Uma comida? Um... Churrasco uruguayo. Um número? Oito. E gosto de fazer tempo livre? Ir da praia. Um sonho? Um sonho? Um sonho que você já realizou? Um sonho que você já realizou? Um sonho que você já realizou? Um sonho. Maior qualidade? É... Correr. Maior defeito? Cabicear. O que é a família para você? É... Tudo. Qual o maior dia da sua vida? É... Último aniversário de meu pai. Onde você se vê daqui a dez anos? Em Uruguai. Te chamo. Você vem marcando o maior orgulho da sua carreira. Vem a nossa experiência boa, fazendo grandes amigos. E aí você fala um pouquinho desse período? É... Nada. Felicidade. Estou muito feliz aqui no esporte. Como sempre digo que me trataram como... Como de la casa. Isso ajudou um monton. E, bueno... Por suerte... Estou fazendo gols. Que... Eu não tenho muitos gols na minha carreira. E, bueno... Acá se está dando, por suerte. E você fala também sobre o apoio da torcida, não é? Porque tu vê que todo mundo te apoia muito. Faz muito vídeos. Tem uma torcida tipo... É... E o torcedor é muito carinhoso aqui. É... Muito... É... Muito companheiro. É... Eles estão sempre... Eu vejo aqui ou fora. Sempre estão acompanhando. E isso é muito lindo para nós. Para fechar, o esporte começou o retorno do campeonato. Então, essa fase final. Como mostraria... Como é que as expectativas do acerto? São seatiores ganhados. Novio em sempre. Nós ainda temos que... Que... Que seguir metendo. Seguir... Ajustando... Detalles. Agora... É La última etapa do ano onde... ... tem que ajustar mais. ainda e seguir e seguir e lograr o acesso que todos queremos. Obrigado TV Sport por o convite aqui, as perguntas, divertir muito e se inscreva no canal. Abraço, tchau!